É com alegria que anunciamos o Wimper Update 2023 em nosso servidor. Novos itens e montarias. Ateliê de joias, quests, bosses, áreas de caça, nova forja e novo gerenciamento de containers. Ferumbrinha Oti. Você conhece, você confia. Ferumbrinha Oti. Ferumbrinha Oti. Ferumbrinha Oti. GIFT CARDS Com a gente vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora e enfrente diversos desafios E comece sua jornada em busca do dobro Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Guayaki? O Akelyoti roda na versão 13.21 com um rate de XP média Ele tem itens customizados, novas quests e teleports para as routes Além disso tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills Acesse o site e confira O que você tava falando disso aí não? Caralho joão É joão, caralho Faz a boa Brilha Acabei de ver o titulo igualzinho Vamos caçar isso O que é isso? O que é isso? O boneco andou sozinho Eu tava em outra página Hey, wake up Ah, mano Tá de sacanagem, mano Vai, clan Spaca Peguei do RP Dá-lhe dano, dá-lhe dano Se dropa e dividindo, hein Se dropa e dividindo, hein Ele morreu Nossa Caralho Gordão, eu gostei, eu gostei, eu gostei Bate, 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 bate Caralho, como assim, mano? Que porra foi essa, mano? Não sei Vai, gordão Vai, gordão Caralho Me mata Dropou Caralho, velho Pô, não sei se é noção Vou puxar, hein Três Dois Um Você não fez isso, não Não, 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 não Fiz Tu bateu no boss, pelo menos? Pera, deu um ponto no boss, velho Nossa, sim Caralho 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 e como assim assumiu a velha ele reinicia tá em live viu e aí todo mundo hito para matar E aí vocês botam a fé é claro ou não bota fé então pode botar que o pai pegou é isso é muito bom e a não foi ruim não foi bom a gente daqui uns 200 e poucos cacá tá bom tá foi média agora não tá mais só mais não é Fudido, hein, mano. Já foi uma put. Nossa, level 1.070. Morreu, papai. Oi. Já foi também. Que nojenta. Ah, ele não te agonou ali, velho. Vem cá, então, tu, filho da p***, level 300. Seu p***. Quem tá de pre? Eu? E daí, cara? Eu sou meige? Olha que burro, velho. Ah, o bombe não vale, hein. Acabou, meu SSA f***, velho. Morri, acabou esse SSA. Aposto suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora, com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fatorie muito os tiga coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposto nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho